Porque eu acho que a gente vivencia um estado de verdadeira ausência de letramento sobre o que seja o direito humanitário. As pessoas, naturalmente, a gente vive, sabemos disso, conversamos tanto sobre o tema, né, professor? A gente vive um instante bastante grave dessa aventura do processo civilizador, onde a ódio e a ignorância parecem predominar, né? Então, diante dessa realidade, a maioria esmagadora das pessoas tendem a confundir direito humanitário com uma questão que diga respeito apenas e tão somente aos direitos humanos, né? E apenas e tão somente, por favor, em todas as aspas. Porque o direito humanitário, que também pode ser chamado de direito de guerra, por óbvio, possui como sua raiz a preocupação humanística. Ou seja, possui em sua raiz uma preocupação essencial em garantir o mínimo de dignidade dentro de um estado de guerra. Desculpe, dentro de um estado de guerra. Então, é óbvio que a base filosófica daquilo que se constitui o direito humanitário, o direito de guerra, a gente tem aí a questão dos direitos humanos envolvidos. Mas o que é o direito humanitário? O que é o direito internacional humanitário ou o direito de guerra? Na verdade, ele surge como uma demanda da comunidade internacional, exatamente por força dos horrores que foram vivenciados pela humanidade na Segunda Grande Guerra. Então, como decorrência direta daquilo que se caracteriza como o ápice da desumanização, surge uma demanda internacional de estabelecimento de uma espécie de regramento para que, dentro de um estado de guerra, questões humanistas sejam impostas. Ou seja, é obrigação, a partir, então, da estatuição desse tipo de consideração, desse tipo de criação, que todas as nações que subscreverem aqueles tratados que constituem os reglamentos do direito internacional humanitário, as respeitem. Inclusive, citou claramente Gaza, Cisjordânia e foi além. Provocou ainda o Líbano o discurso permeado de uma teologia política em que ele foi dizer que Deus havia prometido a eles essa terra e que ela seria tomada desde o Sinai até Golã, no Líbano. Porque o projeto de colonização por Benjamin Netanyahu, ele se iniciou, Leandro, inclusive com uma milícia armada, tanto na Cisjordânia, bem como dentro de Gaza. Ou seja, se a Palestina, se Gaza, se a Cisjordânia, vamos chamar aqui o marco da Palestina ali, se não existe uma entidade que possa representar e a Palestina não tem o status institucional para ser independente e soberana, não poderia se esperar qualquer outra reação do Hamas como queiram ou não legítimo representante dos interesses dos paletinos, uma tal medida. Isso não justifica o fato de, como você bem elucidou, tenha sido desproporcional, evidentemente, principalmente por se tratar já de um grupo transformado em um representante ilegítimo como o terrorista pelas formas de agir. Toda ação gera uma reação e existe uma provocação. Ninguém está aqui passando a mão e jamais vamos defender qualquer tipo de conduta ilegítima e desproporcional. Uma guerra, ela não começa com o disparo do primeiro tiro. Ela começa justamente com a violação do maior bem garantido e institucional e, como nós sabemos, que é o direito de autoafirmação independente de ser de um Estado. Significa, nós vemos durante 70 anos a violabilidade desses direitos, de tamanha força de Israel em relação a estar fazendo uma descolonização e uma colonização simultaneamente, inclusive invadindo propriedades, expulsando pessoas legitimamente ali. Eu entendo que, apesar de totalmente desproporcional à ação do Hamas, nós não podemos deixar de dizer que um plano de poder e de terrorismo vinha sendo, de fato, já, eu chamo de terrorismo estrutural, vindo, é operado pelo Estado de Israel e digo não pelos judeus, eu digo pelo Estado de Israel, na pessoa do seu chanceler, do seu ministro, Benjamin Netanyahu. A gente precisa, como você bem colocou, também compreender, jamais esquecer, sempre lembrar que dentro do Estado de Israel não existem apenas judeus. Você bem colocou que existem outras designações e quem conhece o Estado de Israel sabe, que, por exemplo, ali naquela magnífica Jerusalém, você vai ter ali, no mínimo, no mínimo, cristãos, vai ter islâmicos convivendo também com judeu. Então, ou seja, a gente não pode, de maneira alguma, sumarizar críticas que sejam feitas de maneira razoável e serena aos eventuais excessos nesse direito de resposta de Israel ao ataque inicial que prescindriou belicosamente ou militarmente esse conflito, com uma crítica ao povo judeu. Eu acho tremendamente desonesto, vou usar esse termo sem nenhum tipo de vergonha, um esforço que existe até mesmo dentre os formadores de opinião, de tentar confundir uma crítica a esses excessos israelenses, no caso, na situação em voga, com uma crítica ao povo judeu. Eu compreendo de maneira verdadeiramente serena e de maneira verdadeiramente real essas situações que afligem o povo judeu. Professor, se me permite fazer aqui um breve parênteses aí, tratando de uma questão personalíssima, porque eu sou casado com a mulher judeu. Meus sogros são judeus. A minha enteada é judia. Então, o dialogo sobre aquilo que está ocorrendo hoje na região de Gaza de maneira absolutamente franca e aberta aqui dentro da minha casa. E mesmo a minha esposa sendo judia, mesmo a minha enteada sendo judia, elas mesmo dizem, olha, é óbvio que Israel tinha o seu direito garantido de resposta ao ataque inicial. Mas é óbvio, primeiro, que essa guerra não se iniciou através desse ataque, porque, como você bem colocou, e aceito a sua correção de maneira absolutamente franca, o estado de coisas na região já era pré-guerra, já era um estado de pré-conflito. Proposital ou não, não vou entrar nessa seara, mas já era um real estado de pré-conflito. E elas mesmas afirmam também que, sim, se dão, não é que se deram, se dão excessos por parte das forças israelenses. E as pessoas são feitas, mas já era um real estado de pré-conflito.